Peraí, 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 peraí. Peraí, peraí, peraí. Tudo que você dizer vai ser usado contra você no tribunal. E maloca, quem é maloca de verdade já vai dando like aí. Usa pé com like, iaia. Se não for inscrito, se inscreva e dê o like também. Aqui, ó. Você tá preso? Eu tô preso por quê, rapaz? Tráfico de pênis de borracha. Mas eu não sou traficante dessa parada aí não, vô. Eu sou usuário. Eu não quero saber, meu irmão. Mas tá preso e acabou. Agora me fale, você mora onde? Eu moro ali, ó. Eu moro ali embaixo, ali, ó. Ô, gente! É essa, meu irmão! Você conseguiu soltar com algema aí, rapaz? Eu consegui. Com a arma tecnológica, você vai se lascar. Minha biome de preto. Isso, comando. A minha arma, caralho. Sua arma tecnológica, sua arma tecnológica. Assim, ó. Mas calma, calma que eu não sou criminoso. Eu não sou criminoso. Você é o quê? Eu sou mágico. Mágico, mágico, mágico. Ele é mágico. E vou fazer uma mágica com você. Eu não quero ver, é que eu adoro mágica. Desde criança, desde criança. Vem aqui, vem aqui seus policiais, relaxem. Eu vou fazer uma mágica com vocês e vocês vão ver como uma coisa surpreendente. Vocês vão fechar os olhos e vocês vão ver uma coisa surpreendente. Ó, já fecha aqui o meu. Pode olhar depressadamente. Pode olhar depressadamente. Pode olhar não. Pode olhar não. Quer botar venda no olho não? Não, não vou botar venda não. Vou botar venda em outro lugar em vocês. Calma, fique quieto, fique quieto. Eu vou botar até a boca. Olha a boca, olha pra frente assim ó. Corte de 1 até 3. Vamos devagar, rapaz. Opa, isso. 1 e meio. 2 e meio. 2 e meio. 2 e meio. 3 e meio. 3 e meio. 3 e meio. Comando. A sua arma, comando. Que foi essa comando? O cara enganou a gente, velho. Cala, ladrão. Vem se tá no melhor bairro aqui, filho. Rapaz, que é uma quebrada filha da porra. Pela frequidade, os passariam cantando ao céu como tava. Parou, parou. Cala a boca. Cala a boca, é um assalto. Baixa a cabeça, porra. Não olhe pra mim não, porra. Cala a boca, tartaruga. Bora. Passa, espertense, porra. Meu Deus, espertente. Eu só tô na minha corrente. Não quero saber. Olha o relógio aí no braço. Você acha que tu soltara? Me soltara, porra. Epa, me dei aqui também. Vem aqui. Bora. Epa, me dei o boné. Eu quero o boné. Me dei, porra. Me dei, porra. Cala a boca. É a corrente aqui. Me dei aqui. Me dei aqui. Não olhe pra mim não, vileguinho. Você vai pro inferno, velho. Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 não. Quer morrer, porra? Eu falei, velho. Foi culpa sua, velho. Que escravo do Raul, velho. Não bora por aqui, não, porque é perigoso. Porra por aqui, miséria. Não importa, velho. É culpa sua mesmo, porque o cara roubou. Epa, e aí, velho. Beleza, beleza, irmão. E aí, parceiro. Bem-vindo à Bahia. A Bahia... É, velho. Não, não, não. Não vendo não? Pera aí, pera aí. Olha, rapaziada. Você não é do seu otário? Não, bem-vindo à Bahia, meu parceiro. Na Bahia é assim. Os bairros tudo se parece. Deve ser a cor aqui, ó, parceiro. E essa tatuagem aí, mano? Que modinha? Você não sabe modinha, né? Você aqui não tem como botar tatuagem, mas tem como botar tatuagem. Bota tatuagem assim, meu irmão. Eu tenho um negocinho para botar na mão de você aí. Que negócio, pô? Eu estou vendo que isso é novo. Na Bahia é assim. Você perde um lado ganhando o outro, meu irmão. Tem um pouco para vender para você. Como é seu nome, meu parceiro? Meu nome é Raul. Raul Rocha. Mentira. Olha aqui, ó. Uma corrente com R. Parece até que foi Deus que boteou na sua vida. Calma a boca, meu irmão. Foi Deus que boteou na sua vida. Temos aqui um boné massa para você, ó. Azul e vermelho, Bahia. Eu estou ligado, meu irmão. Vê aí. Vê se está no prato de vocês. Vê aí, irmão. A Bahia é assim, rapaziada. Tudo de qualidade aí, ó. Tudo de verdade. Pode ver. Vê se fica bonitinho. Tem as correntes para você também, meu irmão. Você tem celular, velho? É casal, né? Não vale de me assaltar ali, velho. Toma aí, ó. Aqui, ó. Nem eu, nem vocês. A gente tem dinheiro, pô. Não, porra. Mas na Bahia a gente resolve. Bahia não é que parada. Cem reais, meu parceiro. Eu estou sem dinheiro. Eu estou sem nada aqui. Só tenho um cartão para ver se não tem nada. Bem-vindo à Bahia. A Bahia é assim, meu parceiro. Tem até aqui, ó. Máquina de cartão. É que faz tudo. É uma série de dinheiro. É um arco, velho. Uhul. Bota a senha aí. Já foi. Valeu, meu irmão. Vai, já dançando, vai. Deixa o cartão comigo, o rapaz da Bahia. Graças a Deus. Consegui o celular, velho. Eu estava preocupado. Já o WhatsApp, meus contatos. Perdeu, parceiro. Passa tudo. Bora, passa tudo. De novo, velho, pai. É por aqui, velho. Madame, eu estou falando a você que eu vou acabar com a vida dele, rapaz. Eu vou roubar ele. Eu já estou me enganado. Você vai roubar sozinho. Você vai roubar ele. Eu aprendi já, rapaz. Putz, não confia. Putz, não confia. É lá por aí que eu vou por aqui. Vai, rapaz. Bate lá. Putz, não confia nunca. Ô, Rabi, eu falei pra você consertar a merda da roda. Bom, é você, né? Vai. É um contrato, velho. Eita porra. É trabalho, é contrato de trabalho. É um assalto. É um assalto. Caraca, eu vou matar. Ô, meu irmão, tá errado. É assim, ó. É porque eu comecei a roubar o celular. Não dá cabeça. Agora, agora passa o meu celular. Tá com você. Passa o celular pra ele. Toma. Pra ele. Toma. Passa lá pra mim. Seu otário. Isso. Cadê o outro, velho? Bora. Rápido. Rápido. Agora, agora, passa o guarda-chuva. Ô, meu irmão, não tá nem chuva. Você quer guarda-chuva? Pera, é maluco, velho. Pera aí, é rapidinho. É, é. Pega o chapéu. O boné. Isso, seu otário. Eu tô aprendendo. Agora, agora você vai passar. Agora você vai passar. O relógio. Peça o relógio pra ele. É de presente? É pra mim. É pra mim. Agora, agora. Não era pra mim, velho. Agora. Agora. Eu vou matar. Eu. Agora eu me mato. Vai pro inferno. Suicídio. Agora eu mato. Oi. A polícia tá vindo ali, porra. Se essa merda dispara, a gente tava... É da porra. Ô, velho. Acorda, brother. Morreu de esgrama. Eu vou me sair por causa dos ônibus, velho. Eu gosto de fazer amor com ela. Nesse beat. É, Galiza. 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 Nesse beat. Nesse beat. Pera, 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 pera. Você que é você, mano? É? Não, é porque minha mãe falou como eu posso aceitar coisas de gente estranho. Principalmente gente que tem a cabeça no tamanho de ônibus. É, velho. Oxe. Até parece que você não conhece a comunidade. Eu não conheço a... Conheço. A comunidade é minha amiga. Você tem arma ou pivete? Eu... Eu não tenho arma, não. Você tem arma ou meu pivete? Não tenho, não. Tem gente que tem arma por aí, entendeu? Fique ligado. Tem gente que tem arma. As pessoas... As pessoas... As pessoas é pró-Bolsonaro. Ah, não. Mas aqui a gente está na comunidade. E você sabe que comunidade é uma ajuda. Uma ajuda. Inclusive o parceiro de vocês está passando... Ela está chorando. Ela está chorando. Ela está passando por uma necessidade aí. De modo que se vocês puderem me ajudar, eu vou agradecer demais. Eu vou... Tá ligado, velho? Se eu tiver qualquer coisa aí para fortalecer os seus... Ele tem aí. Ele... Ele é o cara que tem aqui. Deixa eu ajudar. Olá, meu parceiro. Cinco conto, meu parceiro. Só cinco conto. Só cinco conto. Só cinco, Raul. Ainda bem. Peraí, peraí, peraí. Você está me dando com vontade, com coração, não é? Coração. Você está me dando. Eu estou te dando. É um anjo. Ele é um amor. Ele é um amor. Ele é uma bênção. Eu... Eu tenho parceria. Eu gosto de ajudar pessoas caridas com parceria, com hospital, gestão de esteira. Eu tenho parceria com a irmã Santa e irmã desse. Eu tenho parceria com o irmão Manassete. Até fui. Irmão lá que tem um instituto de menino de jesuí lá em cima dos filhos. Eu ajudo propriedade de pessoas que não tem dificuldade financeira. Cala a boca, meu irmão. O seu irmãozinho aqui, você vai ajudar de que forma? Eu tenho essa capa de celular. Para ajudar vocês. Nem só de capa azul de homem. Mas eu tenho esse celular e fonte. Eu vou destravar aqui. Eu vou... Não, eu sei destravar. Não, já pode deixar destravar. É biometria. É biometria. Essa aqui não é não. Essa aqui é no nome. É biometria. Ela descolorou. Ela descolorou. Agora... Eu tenho namorado os ladrões. Não sei como você me dá o chique. Você tem certeza que você quer o chique? Eu não quero não. Eu não quero. Eu não quero. Eu não quero. Eu não quero não. Pode brincar. Eu não quero. Eu não quero. Eu não quero. Mas é que não é de brincado não porra. Não é brincando não. Eu sou puta porra. Eu sou puta porra. Eu sou de brincado, caralho. Foi de brincado, caralho. É verdade. Ah, você também. Olha, eu não falei nada não. Tu vai morrer porque estava com ele. Ai que doeu mesmo. E aí, o que vocês acharam desse vídeo? Eu sei que vocês gostaram, tá massa, não tá não, não tá massa. Tá batendo, tá batendo, pô. É a Bahia, desgrama. Tá batendo. Quem é baiano, já vai deixando um like. Quem não é baiano, também deixa o like. A galera que não é da Bahia, deixa o like e desgrama. E comenta qual o estado do Brasil você mora. Deixa no comentário aí que a gente vai trocar ideia com vocês aí no comentário. E eu vou dar coração em todos os comentários, eu dou, coração. Vai dar, vai dar, vai dar. Vou dar coração em todos os comentários, eu vou dar o sim. Comenta aí, porque se na cidade vocês tiverem esse biscoito, a gente vai comer. E se vocês quiserem ter uma conversa melhor com a gente, dar opinião sobre vídeo, é só seguir o Instagram oficial do As Que Viajem. Tá aí, o As Que Viajem, underlag oficial. Chega no Instagram, os nossos stories estão badalados. Vai bater, tá batendo. Vai lá nesse caralho desse Instagram, pra eu não assentar vocês. Oxi. que viagem! E viagem!